Música Escuta, linda, menina Esta canção foi feita só pra você Hoje já tentei, mas não consigo Ó meu benzinho, te esquecer Hoje já tentei, mas não consigo Ó meu benzinho, te esquecer Preciso falar contigo E te contar de minha grande paixão Não posso mais ficar sofrendo Vivendo nesta solidão Não posso mais ficar sofrendo Vivendo nesta solidão Eu vivo sempre a procurar Em cada esquina e em todo lugar E você que não vem, que não encontro alguém Que possa de você falar pra mim Alô, não vou mais esconder O sentimento do meu coração Não posso mais ficar sofrendo Vivendo nesta solidão Não posso mais ficar sofrendo Vivendo nesta solidão Preciso falar contigo e te contar de minha grande paixão Não posso mais ficar sofrendo, vivendo nesta solidão Não posso mais ficar sofrendo, vivendo nesta solidão Eu vivo sempre a procurar, em cada esquina e em todo lugar E você que não vem, que não encontro alguém, que possa de você falar pra mim Amor, não vou mais esconder, o sentimento do meu coração Não posso mais ficar sofrendo, vivendo nesta solidão Não posso mais ficar sofrendo, vivendo nesta solidão